Eita, bicha bonita, nunca vi, viu? Corpo bonito, rosto bonito, marido bonito, cabelo bonito Eu, hein? Eu, vida injusta Amei que podia cortar meu cabelo assim, acho que ia ficar igual, hein? Eu sou Manicura e cabeleireira do Nissex, hein? Posso lá ajudar? Oi, queridos, aqui é Jale 503 Cabelo loiro, cobrido? É o mesmo Vem cá, queria cortar cabelo Ô, filha, quer vir agora, né? Vai vir agora, né? Tem sim, amiga, pode vir Tá bom, então, tô indo porque eu desisto Jaleira Ô, Jaleira A Jale 503 tá vindo, minha filha Aqui é cabelo, fala 13º de todo mundo Tá vendo? Só que eu tô da cabelo agora E aí, linda, vai cortar cabelo hoje, né? Ah, decidi cortar, pode eu jogar nesse cabelo Ih, vai ficar lindo, vai ficar uma boda Se você dá uma foto pro CV da Giovanna Elban, que é isso que eu quero Cadê? Que é a atriz lá, ó, hein? Ah, minha da novela Pode deixar pra ficar mais linda aí, da filha Uh, pronto Gostou, linda Misericórdia, mulher Não ficou igual da foto, não Acho que não, ficou igualzinho, menina Acho que eu fiquei feia É, enfim, mas é só nascendo de novo O que que você falou? Ih, ficou maravilhoso, menina Vai pra casa e faz uma produção Tá faltando uma maquiagem Você tá muito pálida Mas tô de maquiagem Por que você não tá acostumada ainda, filha, tá? Deixa eu olhar que eu tô atrasada pra outro cliente Só se você tá na saída da novela ainda Tá, um beijo, fica com Deus Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo de utilidade pública Hoje eu vou te mostrar o melhor corte pro seu tipo de rosto Vai no Instagram, vai ser liberdade com aquele corte moderno Vai no cabeleireiro, tá chorando Que a realidade não conduz muito com a expectativa, né? Então hoje eu venho te ajudar e também te conscientizar Pra que isso não aconteça mais, né? E te mostrar qual o melhor corte pro seu tipo de rosto Eu já fiz um vídeo mostrando a franja pra cada tipo de rosto E naquele vídeo eu vi que muita gente tinha dúvida Não conseguia identificar o formato do rosto Então hoje eu também vou te ajudar a descobrir o seu formato de rosto E você vai conseguir identificá-lo aqui no vídeo comigo Então vamos lá O teste é simples O que você tem que fazer é ir pra frente de um espelho Prender o seu cabelo todo pra trás E na frente do espelho você vai começar a contornar Pode ser que o batom é mais Você vai começar a fazer pontos na testa Nas laterais E no queixo Depois você vai juntar esses pontos A forma que sai no espelho é o formato do seu rosto E agora eu vou mostrar um por um Pra você conseguir comparar O que você tem no seu espelho com o que tá aqui no vídeo Então vamos lá Vou começar pelo rosto redondo Que todo mundo acha que tem rosto redondo O rosto redondo ele é teoricamente A mesma proporção Da testa E da área do queixo Pessoas com rosto redondo não tem essa definição do queixo Você vê mais uma forma redonda mesmo Tanto da parte superior Quanto da inferior E muita gente acha que tem rosto redondo Mas não, gente Às vezes só tá gordinha E tá Ah não, meu rosto é redondo Meu rosto é redondo Mas o rosto redondo ele é bem característico De não ter proeminência Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo E ser uma coisa só Com relação a cortes agora Porque eu já vi muito cabeleireiro falando Que quem tem rosto redondo Não pode usar long bob Não pode usar chanel Tá faltando umas alas de visagismo aí Pra esse povo Porque pode sim Claro que existem limitações Como quase todos os formatos de rosto Então pra você que tem um rosto redondo E quer usar um cabelo mais curtinho Nenhum corte acima do queixo Porque se você não quer evidenciar O seu rosto redondo Essa parte vai ficar muito exposta Então se você corta Qualquer coisa pra cima do queixo A sua forma A forma do seu rosto Vai ficar mais evidente Mas você pode mexer num lobby Que são dois, três dedos Abaixo do queixo Que vai alongar o seu rosto Com volume pra fora Sempre que fala Away from the face Com o cabelo saindo pro rosto Porque se você faz aquele chanel pra dentro Você vai parecer um cogumelo também Eu sempre metido long bob Pra pessoas com rosto redondo A prova viva É a Débora do Tudo Or Eu sou foda que é a menina A forma do rosto dela é bem arredondada E ela usa um long bob como ninguém Fica lindo E essa coisa é mais despretensiosa Mais desarrumada E fica perfeito Sou fã, vocês sabem Tanto do cabelo como da pessoa Um beijo, Débora Pra quem é rapunzel Tem um rosto redondo Mas gosta de um cabelo comprido A franja na lateral Uma ótima pedida Porque você vai estar Anulando parte do seu rosto Você tem a franja Mas você tem essa repartição Que alonga o rosto O seu rosto está exposto na vertical Por completo Também corte de encamada É uma ótima pedida Mas também Dois, três dedos Abaixo do queixo Segundo o rosto É o rosto quadrado Que assim como o redondo Também é conhecido Pelas mesmas proporções Tanto na testa Como nessa área do queixo É um quadrado Então como eu falei No vídeo das franjas Uma franja reta É uma ótima pedida Porém mais desconectada Nada daquele franjão reto Com muito volume Porque aí você só vai Chamar mais atenção Pra essa área Já uma franja mais leve Ela vai dar uma quebrada Ou franja de lado Tudo pra quebrar A forma do quadrado Se você claro Não quer expor mais a forma Cortes retos Também é uma ótima pedida Porque assim como O rosto redondo Ele não tem essa proeminência Do queixo Então vai alongar o rosto Não paga com a ponta Também alonga bastante O rosto quadrado E assim gente Esse vídeo É se você quer suavizar Não que o rosto redondo Seja feio O rosto quadrado Seja feio Se você quer suavizar O formato do seu rosto Porque tem gente também Que quer expor Tem gente que ama O rosto quadrado E quer deixar bem visível E não tem nenhum problema Com isso É só você fazer ao contrário Mas se você quiser suavizar Suavizada Suavidade As formas do seu rosto Esses são os tipos De cortes corretos Para ele Terceiro formato de rosto Triângulo invertido Ou coração A diferença entre O triângulo invertido E o coração É que o coração Ele tem a parte Da testa mais larga E vai afinando Já o triângulo invertido A única diferença É que tem essa parte Da mandíbula Mais proeminente Mas os cortes Eles são bem parecidos Tanto para um Quanto para outro O corte você pode investir Em franjas Franjas ralas também Nada que dê muito volume Mas que ao mesmo tempo Cubra Quebre o formato Para não criar mais volume Ainda nessa área também Nessa área Tentar criar o máximo De volume Então o corte é picado Nada para tirar muito volume Ficam super legais Com o formato coração E triângulo invertido Agora vamos ver o formato de rosto O rosto longo Muita gente tem dificuldade De distinguir o rosto oval Do rosto longo Do rosto redondo Mas são bem diferentes Ela tem rosto longo Ana Hickman tem rosto longo Não que eu seja bonita igual a ela Mas pela mesma coisa igual A primeira coisa que você quer evitar É cobrir o rosto Cobrir o rosto com o cabelo A única coisa que vai sobrar É um fio de rosto Nada de rosto Só cabelo Então evite cobrir muito o rosto Com o cabelo Coisa que eu faço direto Então tenta usar o cabelo Para fora do rosto também Criando muito volume Para quem gosta de cabelo curto Inclusive eu acho que esse é Meu último vídeo Com cabelo longo Primeira coisa que não é aconselhável É fazer um long bob Com a ponta Porque isso vai alongar Mais ainda o rosto Então se você quer deixar O seu rosto mais fino É aconselhado o long bob Mas se você já tem O rosto super longo Super fino Porque geralmente Quem tem um rosto longo Tem um rosto fino Se você fizer aquela ponta Vai ficar ainda mais longo O seu rosto Então cortes mais retos E com muito volume Na lateral Vou dar um exemplo agora Gente Não é para falar Ai está falando mal Não gostou do corte Achou feio Não pelo contrário Quando a pessoa tem estilo Eu acho ela linda Para mim ela fica linda De qualquer jeito Então quando a pessoa tem estilo Qualquer coisa fica bem na pessoa Mas nesse caso Se você não quer deixar O formato do seu rosto Ainda mais exposto O corte da Maju Vocês veem o rosto dela antes E depois que ela cortou Um bob acima do queixo Então essa parte Se você deixar exposto Vai deixar muito mais amostra Qualquer formato de rosto Então se você quer Reunçar o seu formato de rosto Você deixa essa área Mais exposta Principalmente quando você Faz um chanel Essa área vai ficar Muito mais exposta Então aí vocês podem ver Que o rosto está muito mais alongado As formas muito mais evidentes Que no antes Assim na minha opinião Se você tem estilo Se você tem personalidade Qualquer coisa fica bonita em você Mas assim Se você não quer evidenciar Você não corte acima do queixo Dois, três dedos também Sempre evite a ponta Se você quer mais volume Mais repicado Repique para os lados Nunca repique aquela ponta Na frente Que vai alongar mais ainda O seu rosto Para quem ainda está com dúvida Não sei se meu rosto é oval Se meu rosto é redondo Se meu rosto é longo É assim Quem tem o rosto longo sabe Gente É bem evidente O rosto é bem longo Como vocês podem ver E por último Agora falando do rosto oval Ficou por último Porque é um insuportável Quem tem o rosto oval Pode usar de tudo O rosto oval É considerado o rosto Mais simétrico de todos Então assim como No vídeo da franja Ele permite todos os tipos De corte Todos os estilos Quem tem o rosto oval Pode se jogar Por qualquer coisa Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Tenham aprendido um pouquinho Tenham descobrido Seu formato de rosto E talvez Seu próximo corte de cabelo Se você gostou já sabe Deixa seu gostei aqui pra mim Clica no gostei Se inscreve no canal Porque aqui tem sempre Conteúdo novo Toda segunda e quinta E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau